Salve, salve galera! Vamos ver aqui as reações da FluTV. O Fluminense também empatou na primeira rodada da Copa Libertadores. Alianza Lima 1, Fluminense 1. Separei aqui pra vocês as reações da FluTV e também do Canhotinha de Ouro, cara, o Gerson. É isso aí galera, da Rádio Tupi. Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho pra não perder nada. Alianza empatou ou perdeu, cara, Libertadores merece react, é isso aí. Vamos lá pro vídeo, as imagens são da FluTV e também da Rádio Tupi, link na descrição, simbora. O Fluminense quer esse espaço, quer conseguir furar esse bloqueio pra finalizar bem. Então vem bola mais atrás do André, girou, tocou na intermediária, Marcelo, um totózinho por cima, tentou a entrada na grande área. Era ali pro Arias, corta a equipe do Alianza, bola esticada. Olha aí, parece que o Serna de novo entrou na área, bateu cruzado no cantinho, no canto direito e fez. Tá aí, gol, gol. O Serna, que teve uma oportunidade dessa vez, teve a segunda, botou no canto direito do Fábio. Contra-ataque, no erro, velocidade, um pro Alianza, zero, Fluminense. O Saraiva já tinha alertado, né, Anderson, que o que o time peruano tava esperando era isso. Uma bolinha que sobra aqui, um contra-ataque ali e foi assim que ele conseguiu nesse lance, né. Partiu ali em contra-ataque, o Serna conseguiu ganhar na velocidade ali, limpou e chutou. E ela foi parar ali no cantinho, né, no fundo da rede ali pra cair o primeiro zero, não foi pro Fluminense. Sim! Olha, Anderson, na boa, mérito do time peruano, viu. Porque o Marcelo tentou um passe de muita qualidade, né, de três dedos. E aí o zagueiro corta de cabeça e em três toques a bola acaba no voo. E o Serna, que joga mais pela esquerda, ele tem velocidade, né. Então ele ainda domina, ele corta pra perna boa, não é, e chuta entre o Fábio e a trave. Um chute, assim, raspando, indefensável, né. Era o risco, como a Claudinha lembrou, né, que a gente alertava aqui. É isso, é um time que vai jogar no contra-ataque, você vai pegar posse de bola e tal. Agora, a questão é o seguinte, o Fluminense domina, tem muito mais posse de bola, mas não tá conseguindo criar chances claras. Tentar chutar de longe, não sei, o Marcelo, ao invés de tentar o passe, domina e chuta, né. Pode ser uma alternativa. E a gente tem atletas aí que chutam bem, o Marcelo é um deles, o Lima também já fez alguns gols assim, Samuel Xavier. Então, a gente tem a qualidade pra isso, Martinelli, André, então tem essa qualidade. De repente você dá um chute, proporciona uma outra jogada até nessa raiva. Então, vamos pra cobrança do escanteio aqui pelo lado direito, vem bola boa, vem bola boa, tomara que venha. Vem pelo alto ali, o toque de cabeça, tá lá dentro! Gol! É do Fluminense! Na garra, na vontade. Vai que vai, meu amigo, é o verde da esperança, Marquinhos de cabeça. Mandando no canto direito depois da cobrança do escanteio. Apareceu bem inteiro, sem precisar pular, né, pra buscar essa bola de cabeça. Foi só, na escorada, na entrada da pequena área, mandando ali na direita do goleiro Ângelo Campos. Pra deixar tudo igual. Cai, cai zero o tricolor. Agora tá tudo igual, um Fluminense, um Alianza Lima, na insistência, na raça, na força, glória e tradição. Não é, Saraiva? Sim, senhor. Cabeçada de Almanac. Pro chão, com força, no cantinho. Show de bola. Marquinhos faz um grande jogo, Fluminense com bola rolando. Não tava conseguindo criar muito. E na bola parada, chega o empate. E vamos ver. Vamos tentar a virada aí, ó. A bola rolada pelo Fluminense com Felipe Melo, dominando na intermediária. Descolando pra Martinelli. Ele parte contra Dagmar. Tava aberto na ponta direita. Recebeu, tentou. Olha o Marquinhos. Prendeu a bola. Ele prende muita bola por ali. Não consegue se esvencilhar. Deu um chequinho pro André. André no comando pra Marcelo. Pode chutar dali, bateu defeito. Carimba na zaga. Contra-ataque é perigoso. A bola vem pra Serna na ponta esquerda. Partiu contra-ataque. Entrou na área. Tentou o drible, trocou de caneta. Atirou. Entrou. Gol. Olha o canhotinho de ouro. Gol do Aliança. Serra, Serra, Serra. Aos 34 do contra-ataque. Fluminense dominava. Mas o Aliança foi no contra-ataque. Abre a contagem pegando de surpresa toda a defesa do Flusão. Agora no placar. Serra na camisa 26. Fluminense. Zero. O detalhe que começou todo esse lance através do Marcelo, que de Trivela queria alimentar alguém no ataque do Fluminense. houve o corte de cabeça, o contra-ataque, o Altermann. Viu o jogador Serra chegar e partir pra área. Thiago Santos tentou tirar a bola dele, tomou uma finta e ele chutou do canto direito do goleiro e o Fábio fazendo até aqui. Aliança um, Serra, Fluminense zero. Placar médio, Levenson. Canhotinha, parecia que eu estava vendo o jogo do Botafogo. Foi exatamente assim. Só no bote, só no contra-ataque, adversário marcando, hein, Canhotra? Exatamente. Mas nós acabamos de falar isso. Acabamos de falar. Só tem o contra-ataque. E é exatamente com o Serra. Lá pelo lado esquerdo. Cadê o lateral? Tá lá na frente. Cadê o marcador Thiago Santos? Tá marcando de longe. Cadê a cobertura do Thiago Santos? Felipe Melo, tá aqui do lado de cá. Onde estão os homens de meio do campo? André Martinelli e o Lima. Então o cara não é a primeira vez que ele entra lá pelo lado esquerdo e chuta. Três vezes ele fez isso. Na terceira ele fez o gol. Será que é difícil de entender isso? Será que é difícil de entender isso? Que o time não tá marcando, o time não tá jogando, o time tá tocando a bola. Isso é um toque inútil. Desculpe a expressão. Isso é um toque imbecil. É isso. Aqui esse canteio que favorece o time do Fluminense. É preparado pela ponta direita. Vai bater. Duplo as costas. Bateu pelo alto. Opa dentro da grande área. Subiu o cabeçado. A faidade entrou. Gol! Do Fluminense. Mar, Mar, Marquinhos, cabeçou pra baixo a bola que ficou no terreno. E foi no barbante. Aos 26 do segundo tempo, empata o jogo. Agora no placar. Fluminense. Um. Aliança. Um. Infeiramente desmarcado e livre, Marquinhos de cabeça. Empata o jogo. Acabou? Acabou! Mas já acabou. Eita, meu filho que separa pra mim, pessoal, aqui os cortes. E eu nem sabia que já ia acabar. Mas é isso, cara. Aliança Lima 1, Fluminense 1. Deixa eu acender a luz. E nem vou cortar nada. Vou fazer o vídeo assim mesmo. Como se fosse ao vivo. Tá, galera? Vamos lá. Ó, Aliança Lima 1, Fluminense 1. O Palmeiras acabou também de empatar com o San Lorenzo. O Flamengo empatou ontem com o Milionários. Cara, três empates, né? Quem perdeu, pessoal? O Botafogo tomou de 3x1 do Júnior Barranquilla. E o Fluminense, não. O... caramba. Tô viajando. O Grêmio tomou de 2x0 do Strongest da Bolívia, né? 2x0 o Grêmio perdeu. Amanhã tem Atlético Paranaense e São Paulo em campo pela Libertadores da América. Até aqui nenhum brasileiro venceu, pessoal. Empates e derrotas. Valeu? Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. É nóis. Fui.